Eu aprendi a ler e escrever Já sei somar alegria e prazer Sei diminuir tristezas E multiplicar a paz Mas o mais importante que eu aprendi Foi dividir o amor Sei que a escola é algo mais Que simplesmente ler e escrever Pois lá existem pessoas Que se interessam por mim Meus professores me ensinam a viver E abriu os olhos para o saber E algumas vezes me corrigem também Pois só quero o meu bem O meu bem Eu aprendi a ler e escrever Já sei somar alegria e prazer Sei diminuir tristezas E multiplicar a paz Mas o mais importante que eu aprendi Foi dividir o amor Meus professores me ensinam a viver E abriu os olhos para o saber E algumas vezes me corrigem também Pois só quero o meu bem O meu bem Eu já entendo o que Deus fez os pais Foi pra nos dar amor e proteção E completou minha vida E ano provém